Oi, tudo bem? Bom, se você tá me vendo agora, é porque em algum momento você já viu o conteúdo da Segoa Importadora, certo? Mas pra quem ainda não viu, eu sou a Heloise Mioto, fundadora do blog Segoa Importadora, onde eu ensino pessoas comuns a importarem dos Estados Unidos direto pra sua casa com até 70% mais em conta do que você compraria aqui no Brasil. E agora eu tô aqui pra passar um recadinho muito rápido pra você. A Segoa Importadora está entrando na onda do Black Friday. Amanhã, sexta-feira, sexta-feira no Black Friday, a Segoa Importadora vai oferecer um desconto imperdível, como jamais visto. Vai ser realmente um Black Friday da Segoa Importadora. Todas as informações vão estar na descrição desse vídeo. Então você precisa correr, compartilhar, curte, divulgue pra todos seus amigos que a Segoa Importadora está sim no Black Friday. Então espero vocês lá do outro lado na Segoa Importadora. Um beijo! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!